Eu sou o professor Guerra do site topgolone.com. Você quer falar inglês, não é mesmo? Você quer ter fluência em inglês. Muito bem, ótimo. Então, aprenda a repetir, a repetição, a imitação dos sonhos. Para você aprender a falar inglês, você precisa da audição. Treinar a sua audição. Treinar o seu ouvido para você aprender a fazer os sonhos. Não adianta ficar decorando gramática. Gramática é ficar explicando como é o idioma. Mas você não está vivenciando o idioma. Procure realmente praticar o idioma, treinar o seu ouvido, treinar o máximo que você puder. Você aprende a falar inglês muito mais pela sua intuição do que pelo seu racional. Uma língua não se explica. Uma língua se vivencia quando a gente quer falar essa língua. Não fique decorando gramática. Não fique explicando o inglês. Isso não vai te ajudar para você ter fluência. Treine a sua audição através da imitação. Treine bastante a sua audição. E você vai ver os resultados para você ter fluência em inglês. Treine muito a sua audição. Treine muito a sua audição. Treine muito a sua audição. Obrigado.